Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entra agora aqui no link da FIFA Coins Only Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinculais te recomendo Fala galera, aqui é o Luiz e hoje também bem-vindos ao nosso 17º episódio Aqui eu sou o Mundo Careco Plymouth Então eu esperei um tempinho pra vocês mandarem dicas de jogadores pra comprar Agora eu tenho uma lista do caralho Eu vou perguntar por todos, sim senhores, vamos lá Eu tenho que contratar algum meio campo Eu vou também tentar alguns free agents Eu vou tentar fazer aquele bug de um vídeo que eu já fiz Eu vou deixar o vídeo na descrição pra comprar jogadores bugados Que o que acontece, eu vou comprar por término de contrato E eles provavelmente vão chegar no meu clube galera Com o overall muito mais alto do que eu comprei, beleza? Eu vou tentar fazer esse bug, espero que dê certo Agora que eu tô mostrando aqui no modo carreira Pode ser que não dê, mas eu acho que vai dar Porque em todo modo carreira que eu fiz até agora deu E é um bug que eu vou ter muito dinheiro Não sei se vocês vão gostar disso É um bug normal né mano E eu vou ter jogadores bons pra próxima temporada Então acho que não tem problema né Me falem nos comentários o que vocês acham, beleza? Eu vou então começar a pesquisar alguns jogadores Vamos que bora Vamos que bora é foda né mano Bora que bora, ainda temos alguns joguinhos hoje Três joguinhos muito bacanas Temos aqui dois por Copas Um pela FA Cup Um pela Pint Trophy E um jogo pela Liga aqui contra o Main Não sei o que Não sei o nome desse time, desculpa Eu vou tentar contratar uns caras de graça né Um cara que tão sem time E vamos tentar mano Vamos lá Eu acho que eu consigo contratar uns caras bons Que eu vi aí no Soviva Vocês me recomendaram também Eu não vou falar o nome de todo mundo Porque muita gente me ajudou Obrigado mesmo a todo mundo que comentou nos vídeos Falando compra tal Eu vi comentários Tipo assim O cara demorou pra escrever E foi muito bacana tá Obrigado mesmo Se você viu o jogador que você Escreveu pra mim Eu te digo obrigado Eu vou tentar pesquisar um monte Um monte mesmo tá Então vamos começar Aqui então eu vou tentar contratar dois caninhos Galera que tão aqui Esse caninho pede 10 mil Eu vou ter que tentar ele mesmo Ele tem 26 anos Eu vou escolher dois tá Eu vou escolher esse cara aqui Vou pôr aqui importante Vamos ver se ele aceita como importante Ver que ele é um bom jogador Já que o Bobby Reitz Eu não sei se ele vai conseguir contratar Ele já que ele é muito caro Esse também Esse Alessandre Rumaceiro Que é bem mais barato Fundamental Se um dos dois virem A gente põe de titular Que eles são muitos Muitos bons Olha muitos bons né Muito bom Luiz Muito bom Vou tentar então Contratar também esse tal de Victorino Fernandes Ele é um cara que tem bastante pace Na MD E a gente precisa de um MD bom Pro time reserva né Porque o Smalling é muito ruim Eu não gostei nem um pouco dele Ele fez uns gols aí Uns jogos atrás Mas eu não gostei dele realmente Vou tentar contratar por 4 anos O jogador para o elenco E pá Se ele aceitar é show de bola Vou tentar aceitar o de Rodrigo Vargas Pelo Sol Vivo Ele tem o overall 68 para 69 Uma coisa assim E upa Ele tem 20 anos É um cara que é bom cara É muito bom Gostei bastante dele aqui Vou pôr esse pá Importante para o time né Porque fundamental Tem o Rage e o Alessandra Deve ter que vender alguns dos dois Quem eu venderia Vamos ver E agora vou começar a perguntar Sobre alguns jogadores Que eu gostei de contratar Tirando os passes livres Vou começar pelo Yezil Eu gosto muito desse cara Ele evolui pra caralho Ele evolui muito Ele tem 20 anos Do Liverpool Na primeira janela Ele tá 140 mil Ele é um dos jogadores Que é muito Muito barato Se você que tá começando Uma carreira com um time pequeno Ele é overall 62 63 Ele vai pra caralho Vou perguntar sobre ele Ele tá por empréstimo Mas eu quero comprar ele Eu quero por definitivo Comprar ele Beleza? Harrison Ridge Também vou perguntar Lewis Price Vai ser um que a gente vai tentar Negociar por término de contrato Vai ser um dos Eu vou negociar com mais goleiros Porque esses goleiros Que tem muita idade Eles são bugados Estão aí com um overall Galera 64 Na próxima temporada Eles podem chegar A overall 78 Alguma coisa assim Vocês vão ver Se Deus quiser Na próxima temporada Do modo carreira Vai ter um overall bem alto Eu não sei se eu vou Eu vou tentar contratar um cara Que eu sei que eu vou ler Mesmo De certeza Esse eu não testei Se ele é o Spryce Eu não testei Eu vou tentar contratar um cara Que eu tenho certeza Pra a gente também não gastar muito Em salário 5 mil é bastante Então eu vou pôr aqui Fundamental Mas é só pra ele aceitar Eu não sei se eu irei Depois que Se ele aceitar Se eu irei aceitar mesmo É muito aceitar Muito aceitar Ramiro Vou perguntar sobre ele também Alibamba Esse é um cara que eu já testei Ele realmente chegou Num overall muito Muito foda Pro nosso clube Eu vou ter por fundamental Vocês vão ver mano Se Deus quiser vai dar certo Esse bug E eu vou ficar muito bichão mesmo Brian Murphy também Esse foi o goleiro Que eu mais testei Esse bug E provavelmente seja o goleiro Que eu vou querer contratar Vou pôr o fundamental Aqui no time Luke Daniels Ele chega ao overall 78 Na próxima temporada Como? Eu não sei É um bug Vou enviar ainda uma proposta Provavelmente vamos contratar esse Pelo salário Que é 3 mil Vamos perguntar então Pelo Akpon Que é um bom jogador E pelo Digila também Que é um cara que vulei pra caramba E ele é muito bom De ponta esquerda Galera Eu não gostei muito do Smaller E tá Eu vou pôr ele pra vender Ele é atacante E MD Eu tô tentando comprar um MD Pra fazer a função dele De função Já que eu não uso ele como atacante E eu não gostei muito dele Ele realmente pra mim Não é muito bom Então eu vou pôr pra vender ele Não é que algum time compre Eu vou ficar com um dinheirinho E vou ficar ainda com o salário De R$0,50 dele Não é muito Mas vou tentar né Beleza? Agora sim Vamos pro primeiro jogo aqui Contra o Chesterf Pela FA Cup Um time que é difícil Então ó Cox voltou Blizzard tá aí Na vaga do Bobby Ray E vamos que vamos galera O time tá sim Vamos tentar ganhar deles É nó que tá Bora lá Bora lá Tamo de amarelo Tamo de azul Vamos ganhar galera Eu fui com o uniforme aí No reserva Porque eu acho mais bonito Vai saber né mano Tô meu louco das ideias Bora ganhar então Do Chefster Acho que não sei o nome dele mais Esqueci Não apareceu ninguém Tocou pra quem? Pro Blizzard Vai tentar driblar Blizzard Vai tocar aqui em cima Pro quem? Pro Raidzão da Massa Vai bater Raidzão da Massa Vai! Alessandra Meu Deus Que drible do Benton Cara É lá Meu Deus Vai tocar pro Opa Foi pênalti Vai chutar o Raid Foi pênalti Ali no Benton Caramba Velho Vai tentar passar Olha o Benton Passando lá embaixo Vai bater Benton De esquerda mesmo Ali Meu Deus Vai chegando aí Pela primeira vez Do time Aí do Sheffield Vai chutar Jornan Jornan Meu Deus Mellor Agora sim É o primeiro contra-ataque bom Vai descer lá Pro Raid A bola Não Raid Em cima do goleiro Meu Deus Nelson Não faz isso Nelson Meu Deus Vai chutar Morris pra fora Ali pro Benton Benton vai vindo O Benton Deixa ele chutar bem Ele vai tentar fazer o pênalti Driblou um Vai chutar colocadinho Não deu Meu Deus Vai Alessandra Vai tentar cruzar Pra quem tá lá Quem tá lá Cabeciou ali Sobrou Pra fora Beleza Que bolou Que bolou Pro Leiconte Leiconte Você não é Raid Mas você é foda Você é foda Não Leiconte Não demora Bruno Andrade Bruno Andrade Leiconte Lá pro Alessandra Não Tirou Pra Alessandra Vai tocar aqui pro Leiconte Bruno Andrade Passa Leiconte Agora tu faz Leiconte Agora tu faz Não Leiconte De novo não Leiconte Meu Deus Não fica Não fica Pedido Leiconte É a última chance Leiconte Última chance Leiconte Boa Valeu Leiconte Eu xinguei ele pra caramba Também Duas Livre Cara a cara Que o goleiro não faz Agora ele ficou Na linha de impedimento Não ficou Eu consegui levar Pra onde eu queria Antes Que era mais pra direita Pra ele estar certinho E ele conseguiu galera Quase que nós perdemos Empatamos né A gente jogou muito mais A gente sofreu um pouquinho No início do jogo Mas depois eu peguei o ritmo E mano Vamos que vamos 1x0 Leiconte Depois ali A cena de bola Acabou o jogo 1x0 A Alessandra Leiconte Fez assistência A bela assistência A Alessandra jogou muito O time inteiro jogou muito bem galera O nosso goleiro Iorenen Ele Pra quem não se lembra Eu peguei ele de passas livres No começo da temporada E ele é muito bom Eu queria ele como titular Mas eu queria vender também O McCormick Vendi agora o McCormick E vamos ficar então Com Iorenen Show de bola Bora que bora Galera Olha isso Yesiu Está 35 mil Está mais barato Do que no começo da temporada E eu quero muito Contratar esse cara Só que o salário dele É muito 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 alto Eu vou mandar esse 35 mil Porque é bugado De vez em quando Eu contratei o Marco Andrade Que é bugado Assim Contratei Vou tentar contratar o Yesiu Só que eu não tenho salário Não tenho salário Vou ter que vender Algum jogador bom Agora eu fico Tipo Quero comprar o Yesiu Só que eu não sei Eu vendo o Alessandra Eu vendo o Raid É foda Mano É foda Eu estou bem Agora pintou uma dúvida Pedido no lateral direito Vou tentar Contratar aqui O Bellerin Que é do Arsenal Ele está indo Na build Que ele não é muito forte Ele está Over a 65 Se tu for ver hoje Também o Ryan Mack Alguma coisa Mack Lovin Mack Louvin Alguma coisinha Do Liverpool Vou perguntar sobre os dois Tomara que estejam baratos Também vou perguntar sobre esse MC Brad Pot Ele parece muito bom Ele é alto Ele corre até que bem E ele tem um fôlego bom Para o nosso time É muito importante isso Vou tentar então Ver esse capitão aqui Do Barcelona B Tomara que ele esteja barato Se ele estiver barato Eu seria um bom volante Para o nosso time E aqui galera Rayson Reed Que é um cara que de overall 64 Ele é jovem Ele está por 220 Apenas Eu vou mandar assim mesmo Porque os caras podem Isso é que eles rejeitem Se eu mandar menos É tem um bug assim Ele A primeira oferta É baixa Mas pelo overall do Reed Que ele está em 64 Ele vale muito Esse 220 Além da qualidade dele Então vou tentar aceitar Por 220 Não sei se eu vou comprar Mas vou tentar O Ben Ramiro Está por um preço muito bom Vou enviar 45 mesmo Vamos tentar comprar ele O Akpon está muito caro Esse eu não vou poder comprar Digla também está bem carinho Eu vou tentar abaixar a oferta Vou tentar fazer o seguinte Eu quero bastante o Digla Vou tentar mandar 100 mil Mais o Smalley Smalley que é um bom jogador Mas como eu falei Não é bom no meu time Vou tentar mandar E esse Brad Potts também Vou tentar mandar o Smalley Ou a gente pega aquele Digla Ou esse Brad Potts Eu acho que o Brad Potts vai aceitar Até se eu mandar Zero E só o Smalley Vamos tentar Seguinte A gente teve algumas propostas Que os goleiros já aceitaram Eu vou aceitar então O Luke Daniels Que é um goleiro que eu já testei E deu certo aquele buoy Ele fica com o overall mais alto Pode ser que ele não aconteça Mas pelo menos Teremos algum goleiro Que é bom Esse Luke Daniels É muito bom Então vou tentar Já por termo de contrato Victorino Fernandes Aquele MD que eu falei Vou contratar ele Por 1.250 Ele veio por jogador Para elenco Então eu quero muito isso Vamos aceitar também Tem mais um que eu quero aceitar Para caramba Que é o Alejandro Chumaceiro Por 4.000 Ele vem como fundamental Importante Esse jeio Vai ser muito bom Ele vai pegar a vaga Do Bobby Rages Aqui o time dele Que é muito Infelizmente O Ragezinho da massa Vai ficar sem o irmão dele Que é o Rage O Ragezão Eu vou contratar então O Chumaceiro Para a vaga dele Ele é um MC muito bom 23 anos Vai evoluir um pouquinho Eu acho ainda E por último então Esse Leo Spryce Que eu não vou aceitar Ele quer 5 mil de salário E ele é um goleiro Para a próxima temporada Já aceitei o Luke Daniels Eu acho que o Luke Daniels Tá bom já Vou recusar Alibamba não aceitou Eu vou pôr então 4 mil para ele 5 anos Fundamental Vamos ver se ele aceita Bellerin Que é 35 mil É outro que é bugado Então eu vou tentar Mandar para ele Bellerin é muito bom Ele corre bem Ele evolui para caramba Então vamos tentar Contratar o Bellerin Contratar o Bellerin Ryan McLovin Que é 180 Vamos então tentar Botar ele aí Eu não sei se eu pedir menos Ele vai bugar Eu vou fazer o teste Para mostrar para vocês Vou tentar então Botar o Smalley Novamente Eu quero muito me livrar do Smalley Vamos botar assim Vamos ver se eles aceitam Vamos ver se vai bugar Como eu falei E o Barcelona B Que esse 150 Pelo Capitão Não vai dar para o Capitão Eu acho que fala Eu não sei O Wilfrid O Jaros Capitão Não querem pouco Querem muito E eu não tenho esse dinheiro Galera vou tentar então Ver desse Alué Eu gostei muito dele Eu testei Ele vem por um preço Barato também Que é bugado Vamos tentar contratar ele Olha aí Bob Rage não vai vir Então vamos desistir dele O Bernie ajeitou A propósito para contrato Vou recusar Porque eu já aceitei o Luke Daniels Vamos ver quem é o outro Que aceitou já mano O Brian Murphy Também vou recusar Porque como eu já falei Aceitamos já o Luke Daniels Liverpool aceitou Os 35 mil Pelo Yezil O que eu faço? Eu posso contratar Por 35 mil Yezil que eu sei que Vou ir pra caramba O Rodrigo Vargas Que tem 20 anos Também um atacante muito bom Passe livre Eu não vou gastar nada E o salário dele É um pouquinho maior Só que eu não tenho Vaga no time Eu teria que vender Ou o Alessandra Ou o Raid E aí eu fico meio assim O Raid é o Raidzão da massa Não queria vender ele Acho que eu não vou vender ele nem fudendo Vou ficar pelo menos Mais uma temporada com ele E tem o Alessandra Que ele é muito bom também E aí mano Eu fico meio assim Eu não sei o que eu faço Vou precisar da ajuda de vocês O Yezil é muito bom Então eu vou deixar nos comentários Pra vocês decidirem Eu vou tentar então Deixar pronto pra contratar Mas vocês vão decidir O que eu faço? Eu fico com o Raid ou o Alessandra Como titulares Porque eles não vão aceitar O Yezil não vai aceitar Vim por Vim por jogador pra elenco Eu tenho quase certeza Que ele não vai aceitar Eu vou por importante Ver se ele aceita 4 anos Vamos ver se por 6 mil Ele aceita Vim como importante Mesma coisa por Vargas Importante Vamos ver se eles aceitam Aí ó O Reed aceitou O salário dele é muito baixo Vale muito a pena A gente contratar o Reed galera Vale muito a pena A gente contratar o Reed O overall dele é alto Vamos tentar então Um jogador pra elenco Vamos começar assim Não vou aumentar aqui Vou tentar jogador pra elenco Vamos ver O Raio Valecano Aceitou aqui pelo Rubem Marramiro Que é um cara Que eu nunca testei Ele parece ser bom Mas não sei se vale a pena Esse salário E como a gente tem Muitos MEs bons O Thomas Acho que a gente não precisa Muito do Ramiro O que vocês acham? Vou tentar então Contratar ele Pra ajudar pra elenco Vamos ver se ele aceita Cara lá A gente não aceitou aí A troca Pelo meu Smalley De overall 58, 59 Não me lembro agora Pelo Brad Potts Que no começo da temporada Tá overall 56 Vai ser uma troca Meio ruim pra nós Mas vamos fazer de qualquer tipo Vamos tentar ajudar Pra elenco Vamos ver se ele aceita Olha aí galera O Alueta 35 mil Cara Tá muito barato Vamos tentar contratar Esse Alueta Que ele é um zagueiro muito bom O Alebamba Não tá aceitando A nossa proposta galera E eu quero muito trazer ele Pelo motivo que ele buga Ele buga Vamos tentar 5 mil 5 mil agora O Digla não aceitou Deixar O Beleirin Cara 5 mil de salário Pelo Beleirin É foda Viu mano É muito difícil É muito difícil A gente não tem muito salário A gente não tem muito salário A gente tem Um lateral direito reserva E titular Não é bem reserva É um MC Que eu boto O lateral direito Ou não Eu tenho um lateral direito reserva Não sei Vamos botar O jogador pra elenco Como se ele aceita É o McLovin Não bugou galera O McLovin Não bugou Por isso aí Vamos ver se Já que a gente vai trocar Pelo Já que a gente vai trocar Por aquele carinha Vamos deixar sem Vamos ver o jogador Tem algum jogador Que eu quero trocar Mano Tem algum jogador Que eu quero trocar Aqui Blizzard Vamos tentar o Blizzard Porque o Blizzard Tem 30 anos E mais 50 mil Vamos por mais 70 mil O Blizzard Tá velho Ele é um muito bom jogador Vale muito a pena Ficar com ele Mas eu vou tentar Trocar pelo McLovin Os dois não querem Vim pra cá Falaram que o salário Não interessa a eles Então eu vou recusar Eles são muito caros mesmo Não tem como E antes que me esqueça Vou apresentar pra vocês Então os novos contratados Chumaceiro aí mano Verão 63 Verão 63 É uma build antiga Eu acho que no salário vivo Ele tá Ele começa com o verão 68 Agora Acho que é mais ou menos isso Eu vou então Não começar com ele Aqui nesse jogo Ele veio pra pegar A posição do Bob Ele é bom jogador Cara Ele não bate tanta falta A gente precisa de um cobrador de falta Mas ele faz Podem ver MC Ele faz MD E volante Se precisar Então ele é um jogador Bem híbrido Ali no meio de campo Ele tem um bom fôlego 72 é bom Fôlego Tem um equilíbrio bom Ele tem uma aceleração Um pique mais ou menos razoável E também temos aqui O Fernandes Vamos ver o Fernandes aqui Ele é bom em pênalti A força de chute dele é boa Ele é muito bom pra defender Ele drila A curva dele é boa Vamos ver aqui Ele pode jogar de MD Atacante e MEI Ele tem um bom difícil e tal 87 Pique 84 Agilidade bom Ele é muito bom né Pra um cara que corre né Ele é muito bom Então vale muito a pena A minha contratação Pelo Fernandes E aqui o resto do time né Vamos então arrumar Pra jogar o primeiro jogo Ufa Depois eu até falo bastante Então bastante mesmo Pra caralho Eu vou então jogar O jogo aqui pela liga Com o time em reserva Apenas com o Benton E o Rage de atacante Aqui contra o Mansfield Que eu falei certo No início do vídeo Botei o Fernandes Como vocês já viram E é isso aí mano Vamos lá Com esse novo time Com novas contratações Acho que a gente consegue ganhar Beleza Ah deixa eu tirar o Cox né mano O Cox não é pra estar aqui não Vamos pôr aqui o Norburn Notamente Agora sim mano Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos tentar então Ganhar do Mansfield E é fora de cá Então bora que bora Primeiro aqui O jogo pela liga Desse episódio Vamos lá galera Vamos tentar ganhar Time em reserva Com dois titulares O Benton e o Rage Andamassa Vamos lá É o bonde É o bonde É o bonde Estreta o Fernandes De Gmd Que bolinha Pro Harvey Chutou Harvey Goleiro Que bolinha Pro Rage Tem que bater daí Tem que bater daí Bateu o Studor Vamos lá Fernandes Meu Deus De cabeça Livre Hartley Zagueirão da massa 1x0 Aí jogadinho Descanteio Mano Muito AP Tá Eu vou fazer tutorial Dessa jogada Eu vou fazer Eu vou fazer tutorial Longshot Dessa jogada Que eu não fiz ainda E foi gol De cabeça Do Hartley Subindo o Benton Subindo o Benton Subindo o Benton 2x0 Cara Que bola Do Benton Ele foi subindo O goleirão O goleirão foi pra frente O goleirão é muito bugado Olha Ele foi pra frente Mas foi gol 2x0 Boa bola Que bolinha Pro Rage Que bolinha Do Fernandes Pro Rage Vai Rage Faz do teu Rage Não Meu Deus O goleiro defendeu Pro Rage Então Pro Fernandes Vai dar De cabeça De novo Quase Que bolinha Que vai tocar Pro Harvey Boa Harvey Cara Que toque Ele achou É o Harvey Não sei Quem que é É o Blizzard Não sei É o Norbany Não sei Vamos ver agora É o Norbany Foi o Norbany O seguinte do Harvey Foi o Norbany Cruzou a minha área Que merda Aos 76 Oliver entra Não sei como Eu não consegui Cabecear antes Eu tava bem posicionado O meu zagueiro Tava bem posicionado Eles conseguiram cruzar Eu não consegui Tomei um gol Aos 76 É que eu quero Que o meu goleiro Não leve gol Eu quero que ele seja O melhor goleiro E acabou então 3x0 fora de casa Ele estreia aí Do Fernandes Jogou muito bem Gostei bastante dele O meu time inteiro foi bem Mais ou menos Só no finalzinho ali Que eu não precisava Ter levado aquele gol E eu levei Mas ok mano Conteste Fora de casa 3x1 E galera Eu falei que eu ia jogar Esse jogo pela Pandrove Só que pelo amor de Deus Eu não sei quanto tempo De vídeo que vai dar Com tudo que eu falei Com as propostas Com tudo Eu acho que vai dar um vídeo Bem grande já Mesmo com esses dois jogos Eu acho que ficou bem legal Né Vocês acham que vocês gostaram Se você gostou Então deixe aquele like Aqui me inscreve Veja no canal Se você não estiver inscrito Me siga nas redes sociais Estão aqui na descrição Beleza E também Compre coins A Viva Coins Se você precisar Um time foda No teu Ultimate Team É isso aí Espero ter gostado Mesmo de coração Um grande abraço do Luiz Vamos lá galera O bonde está vindo Play mal fundo a massa E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo